O Evangelho de hoje, Jesus nos chama a ser sal da terra e luz do mundo, e que as nossas boas obras glorifiquem o Pai do céu. O que ele quer nos dizer com isso? O sal, na medida certa, serve para dar sabor aos alimentos. Desde os tempos mais antigos, nas mais diversas literaturas, o sal é sinal de sabedoria. Para Jesus, o cristão deve ser como sal, porque ele deve ajudar as pessoas a encontrarem sabor em suas vidas. Ou seja, um sentido de vida que as façam feliz e realizado. O Evangelho é como sal que não perde o seu sabor jamais. Dá sempre um sentido novo para a nossa vida, quando ela começa a querer se tornar insosso. O sal também serve para conservar alimentos. Por isso, o cristão é sal da terra, porque tem a missão de não deixar com que a humanidade se corrompa ou caia nos princípios perversos e que descambe na ruína. O cristão sempre há de reviver e ensinar permanentemente, para si e para todos, tudo aquilo que aprendeu do Evangelho e de sua família, como valores e princípios morais edificantes. E por que devemos ser luz? A luz não existe para ser olhada diretamente, mas ela serve para iluminar as coisas ou pessoas. O cristão é a luz quando dá exemplo pelo seu testemunho, iluminando a vida e as escolhas das pessoas. A luz que devemos irradiar não é a nossa, mas a luz de Jesus, através de nossas boas obras. Nós somos apenas aqueles que transmitem a luz de Jesus. Como diz João Batista, é preciso que ele apareça e eu diminua. E essa luz deve ser difundida a todos os lugares obscuros da vida do ser humano. Deve ser posta mais visível e alta de nossa existência, para que nos momentos incertos e sombrios de nossa vida, saibamos onde buscar essa luz. Vamos atualizar a palavra de Deus? Como podemos ser bons instrumentos de Deus? Ajudamos ou atrapalhamos muitas vezes o projeto do reino? Ou seja, trabalhamos para Deus ou para nós? Reflita, compartilhe se gostou e até a próxima.